Meus amores, hoje é uma super dica pra vocês. Eu vim aqui toda inspirada num vídeo que eu fiz lá no Facebook, no Instagram, aí tá no meu aplicativo também, que é Chia Três Jeitos. Eu recebo muitos comentários de vocês pedindo ajuda de como consumir linhaça, como consumir chia, esses ingredientes assim, que é um pouco difícil realmente de aplicar no dia a dia, de ter ideias de receitas. E eu escolhi três jeitos, três modos super interessantes e rápidos e práticos pra vocês conseguirem inserir a chia na alimentação de vocês no dia a dia. Então vocês vão ver como essa delícia... Olha aqui, que maravilhoso. Vocês já podem imaginar o que é que eu vou fazer aqui, né? Então, vamos começar. Minha gente, quando eu posto essa receita, esse vídeo dessa receita, na verdade, o vídeo dessas três receitas, Chia Três Jeitos, a galera fica louca. Por quê? Porque vocês realmente, às vezes, não sabem como consumir a chia, que é um alimento que não tem gosto de nada, mas que é altamente saudável, nutritivo e funcional e ajuda muito na nossa saúde, né? Então, assim, eu trago pra vocês três receitas, três métodos, três jeitos mesmo de vocês conseguirem inserir a chia na alimentação de vocês no dia a dia, né? O primeiro método é o mais fácil de todos, na verdade, todos os três métodos é basicamente a mesma coisa, mas são ideias diferentes. Primeiro, o primeiro jeito de consumir a chia, que eu acho super interessante, é no suco. Mas como assim no suco? Ó, a chia, ela tem um poder de espessar. O que é isso? Ela gelifica, ela incha o grão dela e quando você consome esse grão inchado, dá uma sensação de saciedade. Então, esse é um dos grandes potenciais, assim, da chia. E hoje a gente vai aplicar isso no suco. Então, a gente pode fazer um suco pra lanche, acrescentar esse gel de chia, que é basicamente chia com água. Vocês vão ver como fica interessante, ó. Vou adicionar aqui uma colher de chia para um pouco de água. Aqui tem o quê? 100 ml, 70 ml de água. A gente vai misturar isso aqui, hein? É simples assim. Eu tô fazendo numa tigela, mas se vocês quiserem já preparar, como eu já fiz, porque demora, eu deixo assim esse gel inchando, essa semente inchando, por 8 horas na geladeira. Às vezes eu faço um pote, né? Um pote, uma jarra, e deixo na geladeira e vou consumindo uma colher por dia de chia, uma colher de sobremesa, tá? Então, assim, fica assim agora, mas durante um tempo ela vai inchar, 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 e olha como ela fica. Olha como ela fica. Vou mostrar pra vocês aqui. Olha como esse gel, como ele fica. um gel mesmo. Um gel mesmo. Eu aconselho que quando, se vocês forem fazer esse método de fazer bolo, no lugar que você coloca, na hora que você coloca o ovo, é a hora que você coloca o gel de chia ou de linhaça. Que vocês façam com a linhaça, com a chia e a linhaça trituradas. Então, assim, aqui é legal pra consumir, os sucos, panqueca, se mistura. Mas quando se trata de bolo, ou receitas que precisam de uma liga, precisam inchar, crescer, eu aconselho que vocês utilizem a farinha, tá certo? Porque dá mais certo. Então, o que é que agora a gente faz? Como eu disse pra vocês, a gente deixa um pote, eu deixo um pote desse na geladeira cheio, e consumo, a quantidade dessa aqui, porque aqui eu tô com uma colher de sopa, mas normalmente é uma colher de sobremesa, no suco. Então, eu preparei um suco de beterraba delicioso, acrescento o gel da chia, ela vai me trazer uma saciedade, misturo bem e confumo todo o suco. Então, assim, eu consegui inserir a chia na minha alimentação, ela não vai alterar sabor nenhum, mas vai trazer uma funcionalidade boa pra minha saúde, certo? E daí a gente toma o suco todo com a chia, com o gel de chia. Então, essa é a nossa primeira, nossa primeira funcionalidade da chia, o primeiro jeito de consumir a chia, gel de chia. Vou colocar aqui pra vocês darem uma olhada. Só como fica, dá mais uma olhada aqui, dá mais uma olhada aqui, e olha como fica esse gel, como fica realmente muito bom. Agora a gente parte pra nossa, nosso segundo jeito de consumir a chia. Aqui é o primeiro jeito. O segundo jeito de consumir a chia é pensando na mesma ideia desse gel de chia. Então, o gel de chia é o quê? Água com chia. Mas se a gente colocar um suco de uva, como será que fica? Fica uma geleia de chia. Então, foi isso que eu inventei, e que é simplesmente um suco integral de uva que você tem em casa da melhor qualidade, por favor, ou um suco que você tem em casa de qualquer sabor. Tô fazendo de uva, porque normalmente a gente gosta, a gente consome geleias, né, escuras, geleias escuras. Então, é isso que eu vou preparar aqui, ó. Então, você pode colocar, tô usando aqui uma colher de sobremesa, vou colocar duas, como se fosse duas colheres de sopa, que no caso são seis colheres de sobremesa, tá? Nesse caso daqui. E daí a gente, acrescenta o suco de uva. As quantidades exatas pra essa receita tá na descrição do vídeo, no YouTube, dessa receita da LFTV, tá bom? Então, corre lá no YouTube, assiste ao vídeo de novo, pra poder pegar a manha das receitas, e anota também, que tá na descrição do vídeo. Pronto. Depois disso aqui, misturado, a mesma ideia. Deixa de um dia pra outro. E aí ele vai formar o gel da chia com o suco da uva. E daí a gente vai ter a nossa geleia de suco de uva. E daí você pode passar no pão, pode consumir a geleia conforme você consome a geleia tradicional. Pode colocar frutinhas, se você quiser colocar pedaços de frutas, quiser fazer uma geleia de morango, aí compra morangos, bate morango, coloca a chia e deixa hidratar a chia nesse suco de morango natural. Então, uma forma boa de consumir a chia também é como geleia de chia, sabor uva, nesse caso aqui. E o último jeito, pensando também que a chia gelifica, né, forma um gel, a gente vai fazer um pudim de chia, que se chama, eu falo iogurte de chia, mas uma galera também publica como pudim de chia, que é basicamente hidratar a chia com iogurte. Super simples, eu vou usar essa taça linda da moda de cozinha. Uma loja especializada, né, gente? Cozinha de imóveis planejados até o talher. E olha o que a gente encontra lá também. Uma taça linda pra gente servir, se a gente quiser servir pra convidados, amigos, familiares, que cheguem em casa e tiver essa chia hidratada no iogurte, você prepara uma sobremesa super rápida. Deixa eu mostrar aqui, ó. Primeiro, claro, a gente tem que preparar a nossa misturinha. Então, a gente vai hidratar iogurte com a chia. Vou pegar uma outra colher. Iogurte. Escolhi sabor morango. Esse tem até proteína também pra escolher. Se eu escolher o iogurte que vocês quiserem. e chia. Vou colocar aqui três colheres de café de chia, semente de chia. Mistura e aquela mesma história. Deixa de um dia pro outro. Se quiser fazer em grande quantidade, melhor ainda. Depois de um tempo, olha como ela vai ficar. e mais saboroso até do que o gel de chia, que é neutro, e do que a geleia, que já tem que ainda passar com pão. Isso aqui a gente já pode comer assim mesmo. De boa. Então, agora a gente monta um pudimzinho, uma sobremesa, com esse iogurte de chia. vou usar aqui uma banana pra gente montar uma sobremesa bem deliciosa. Pode ser um lanche da tarde também. Cortar a banana. Tem um granola aqui do lado também. e a gente monta aqui uma sobremesa saudável com a chia. Pouquinha de gel de iogurte de chia. Banana. Pode ser o mix de frutas que vocês quiserem. Granola. E faz as camadinhas pra ficar bem lindo. Se quiser colocar outra coisa também, né, gente? Mais outras frutas, né? Camada de morango, camada de melão. Pode colocar também. Vou colocar a banana assim. Um melzinho. Uma bola de sorvete também, hein? Que tá boa. Aqui. Uma granolinha. E mais um pouquinho de iogurte de chia. Olha que interessante essa sobremesa. tá linda? Essa taça linda da moda de cozinha, minha gente. E eu agora não perco mais tempo, né? Lá de procurar na rua qualquer coisa, não. Na moda de cozinha tem tudo, tudo, tudo. Tudo isso aqui, ó. É de lá. Então, acessa aí esse link que vocês estão vendo na descrição desse vídeo e confere tudo que tem na loja. Muito lindo, né? Pronto. Nossas três opções de como consumir a chia no nosso dia a dia. Então, recapitulando, eu fiz um gel de chia, água de chia, basicamente, uma geleia de chia, suco de uva e chia, basicamente, e uma sobremesa com iogurte de chia, que é chia e iogurte. Eu usei granola super saudável, natural. Uma dica que eu dou pra vocês é o seguinte, quando for comprar uma granola, e granola, eu gosto muito de granola. Quando for comprar uma granola, lê o rótulo da granola e se você entender todos os ingredientes que tem ali, essa é a granola que você deve comprar. Mas se tiver algum ingrediente que você não saiba o que é, muda pra outra. Então vamos provar agora, vou arrumar aqui a nossa bancada e já volto pra gente finalizar a nossa receita de hoje. Pronto, meus amores, a minha super dica de hoje pra vocês é a ideia maravilhosa de como consumir a chia de uma forma diferente e saudável. A gente fez gel com chia, recapitulando de novo e de novo, porque é muito incrível, é muito delicioso todas essas ideias, gel de chia, geleia de chia, pudim de chia, iogurte de chia, como você quiser, nomear, a receita é sua inclusive. Espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de acessar a receita completa nesse vídeo, nesse mesmo vídeo que tá no YouTube da LFTV. Tá lá a receita, a descrição, tá tudo no vídeo, no meu aplicativo também, no meu Instagram, corre lá que tem várias outras receitas, tem um vídeo rapidinho também explicando um pouco mais sobre essas três receitas. Espero que a gente se veja na próxima semana com uma outra receita super deliciosa. Deixem comentários também, sugestões de receitas ou de ideias ou de dificuldade que vocês têm na cozinha que eu venho aqui solucionar pra vocês, tá bom? Um beijo enorme e até a próxima receita.